Fala, galera da Resenha! Beleza? Estamos aqui hoje com nada mais, nada menos do que Alan do Carmo. Alan, seja bem-vindo e digo a você, o primeiro programa do ano. Bem-vindo mesmo! Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse primeiro do ano, iniciando com vocês aqui com o pé direito aqui no Resenha, na rede, que traga sorte aí pra gente, pra todo mundo, que esse ano pra mim é um ano muito importante. Então, vai ser um prazer estar aqui compartilhando, batendo esse papo, descontraindo, batendo essa boleiragem aqui com vocês. Prometo que a gente aqui, eu e o Rafael, a gente não vai apertar não. Pelo menos a minha parte, você vai apertar o cidadão aqui, velho? Vai começar de leve, né? A gente vai com calma, mas a gente chega lá. Então vamos começar por 2014. 2014 é o ano que foi importante, o mais importante, eu acho, acredito, de sua carreira, né? Que você garantiu o Mundial. E como foi essa preparação? Como foi? Como você chegou? Aí, eu acho que o ápice, né? A ganhar o seu Mundial lá em 2014. É, o ano de 2014, pra mim, foi muito importante. É, na verdade, foi um ciclo, né? O ciclo olímpico, eu tinha acabado de ficar fora da Olimpíada de Londres, em 2012. Então, a gente iniciou o ciclo em 2013, já pensando em 2016, que ia ser uma Olimpíada no Brasil. E, além de ser uma Olimpíada no Brasil, eu tinha aquela gana e aquela vontade de estar voltando a estar em uma Olimpíada novamente, já que eu tinha participado em 2008, em Beijing, tinha ficado fora de Londres. E, em 2016, ia ser no Brasil e eu tinha aquela vontade, aquela gana de estar voltando a estar participando de Olimpíada. E 2013 foi um ano que eu fiz muito bem também, foi um ano de Campeonato Mundial, que foi em Barcelona, onde eu dei um dos meus melhores resultados, fui sétimo nos 10 km, quinto nos 25, e 2014 foi um ano de uma consagração, assim, de uma afirmação, aquele ano pra pegar a autoestima, pra jogar a autoestima lá pra cima, pra poder estar conquistando, estar pensando ainda mais alto no Rio 2016, né? Então, foi um ano muito importante pra mim, um ano de grande resultado, um ano que eu fui muito constante, foi um ano que eu ganhei minha primeira etapa de Copa do Mundo. Eu fui, nesse ano, foram oito etapas, se eu não me engano, foram oito ou nove etapas, e eu fui o único atleta que consegui vencer duas provas. E os outros, que foram do Circuito Mundial, né? Os outros foram um ano muito acirrado, de muitas provas, e os outros sempre alternando os primeiros lugares. Então, foi um ano muito difícil, de muita competitividade, mas que eu consegui o título, né? Foi um ano muito importante, e consegui essa confiança pra estar conquistando o objetivo maior, que era a classificação pro Rio 2016, que ia ser no ano seguinte, em 2015, né? Quando você chega lá em 2014, você chega aqui no aeroporto, carro de bombeiro, encontro com o governador, toda aquela pompa, o cara, mas a gente sabe como é o esporte olímpico, o esporte amador, é sempre uma luta. E como foi, de 2014 a 2016, mudou alguma coisa em termos de apoio, você viu algo acontecer diferente no esporte, ou você, é aquela velha luta do esporte olímpico mesmo, ou do esporte... assim, em termo nacional, vou comentar aqui que, do período olímpico, a gente teve muito apoio, falando mais pela maratona aquática, né? O meio que eu vivi ali. A gente teve muito apoio, teve muita cobrança também, então o investimento que a gente tinha, a gente também era cobrado. Então a gente tinha uma estrutura aqui, onde eu tinha fisioterapeuta, remunerado, nutricionista, meu treinador, massagista, então a gente teve a oportunidade de montar uma equipe multidisciplinar, onde vinha aqui o médico da seleção, ele vinha aqui praticamente de seis em seis meses para estar me avaliando, fora nas competições que ele viajava com a gente, como a gente fazia sempre o circuito, então praticamente todo mês a gente estava junto. A gente de três em três meses, depois de 2015, da classificação, a gente fazia um treino em Copacabana, onde ia ser a prova da maratona aquática. Então a gente ia para o Rio de Janeiro, eu, Ana, Marcelo e Poliana, a gente ia lá só para treinar, eles montavam um circuito que ia ser na Olimpíada e a gente ficava lá, dava as quatro voltas, fazia dez quilômetros, botava o traje, fazia... Estava quente ou estava muito fria, estava mexida ou estava calmo, a gente ia lá só para isso. Então a gente teve um apoio muito grande da confederação e do comitê olímpico também. E logo depois que acabou a Olimpíada, caiu bastante esse investimento no esporte, né? Não só, acredito que não só na natação, mas como em todos os esportes. Agora teve esse programa das Forças Armadas Brasileiras, em que diversos atletas de ponta do Brasil conseguiram entrar com uma forma de apoio. Você hoje é terceiro sargento da Marinha. De que forma as Forças Armadas, a Marinha, contribui para o seu desempenho, para o seu crescimento como atleta e como pessoa também, né? Assim, para a gente é muito bom na questão da parte do apoio da Marinha e na parte da disciplina também. Porque a gente tem que ter uma disciplina, a gente tem que ter um comportamento de militar. militar, apesar, às vezes, eu treino aqui em Salvador, represento o batalhão lá do Rio de Janeiro. E as pessoas falam, ah, mas você não é militar, você... Mas a gente tem que se comportar como militar, apesar da gente não estar lá dentro todos os dias. A gente tem que ter um comportamento... A conduta. A conduta aqui do dia a dia. A gente não pode estar falando qualquer coisa, a gente não pode estar, hoje, essas coisas das redes sociais, estar comentando qualquer coisa, porque isso repercute muito lá, além de, às vezes, ter algumas pessoas que são críticas a esse programa. Mas isso beneficia muito a gente que é atleta, tanto que mais de 60% das medalhas brasileiras nas Olimpíadas foram de atletas militares, eu acho que o Brasil teve 13 medalhas, né? Eu acho que 9 foram de atletas militares, foi alguma coisa, sim. Então, eles têm uma representatividade muito grande e dá suporte. A gente tem uma função lá dentro que é de estar representando as Forças Armadas e de estar passando um exemplo lá dentro também para quem está entrando, para quem está... Que o esporte é a base da Força Militar desde antigamente. Então, isso ajuda muito a gente, a todo atleta, não é à toa que a maioria dos atletas é uma coisa voluntária, onde você se inscreve em um edital e tudo, não é obrigatório nenhum atleta, então, daí você já tira o quanto isso vale para cada atleta, a importância. Você falou da conduta, da questão do militarismo, né? A gente sabe que é uma situação um pouco mais rígida, né? Tem toda uma regra, um esquema de funcionamento, uma ideologia, né? Aí, como é que você pensa assim quando o seu comandante te vê com essa barba aí? Você acha que não vai ter problema lá, não? Não, a gente tem a hora certa de... Tá certo? Hã? Não, não, não. Mas eu estou de civil aqui. Então, nos treinos a gente tem nessa parte do dia a dia não tem tanto problema da gente de estar de barba, que é uma coisa que eles pegam muito no pé dos atletas, mas assim há um momento que eu vou competir, que aí eu vou estar representando a marinha, eles pedem ó, vai para a competição, faz a barba, o cabelo, tá direitinho, aí eles pedem para a gente estar, quando pode, estar usando a marca da marinha, a tatuagem da marinha, aqui na camisa, na camisa aqui, onde sempre ali representando e a conduta. Quando é viagem internacional que a gente sobe no pódio, tem que estar sempre lá prestando a continência. Então, isso não é uma coisa obrigatória, né? Mas em respeito, pelo respeito que a gente tem e a disciplina que a gente recebe, que sei lá, todo mundo fala do militarismo, não sei o que, mas lá é questão, é o respeito, né? Então, um superior, uma coisa é a questão de respeito, de prestar continência e de fazer as coisas. Então, não tem aquela, pelo menos para a gente, a gente vê assim que não existe esse negócio, ah, é mandado, é tudo. É a questão do respeito, cada um tem sua função lá dentro. Quando você vai no Rio, como militar, tem que botar a farda toda bem engomada, né? Os militares são bem rígidos com isso, o sapato bem mostrado, a roupa bem engomada. Quando você está lá dentro do quartel, você presta mais continência ou dá mais autógrafo? Hã? Presta mais continência. Normalmente a gente vai sempre em algumas cerimônias que tem lá e a gente tem que estar, normalmente os superiores têm muito superior lá, então a gente tem que estar sempre lá prestando a continência. tem depois também, tem o bate-papo, tem de tudo. Tem alguém que chega lá e fala, pô, dá uma dica aí, pô, tô querendo ver a competição desse ano dos militares e tal, querendo me inscrever. Não tem aquela diquinha não extra ali para o colega militar? Tem, depois sempre tem aquele bate-papo, tem aquela conversa, pô, você na maratona 10 quilômetros, não sei o que, e como é da marinha, né? Então, uma relação muito grande da maratona aquática com a marinha. Então, ali, sempre acaba ocorrendo essa conversa, essas dúvidas, essas questões do esporte. Então, normalmente, eles sempre vêm, até porque para eles, os atletas lá são uma referência, né, então acaba quando a gente está lá, está representando, a gente vai pardado, a gente tem que estar todo arrumadinho mesmo, todo como é de ordem, como é o padrão. Então, a gente chega lá, conversa e tem de tudo, porque lá dentro tem o respeito, mas tem a conversa, tem o diálogo normal e tem a admiração da parte do atleta também. A gente fala que, conversando com vários atletas que são da Bahia, você falou que o treinamento é no Rio e tal, mas a gente vê muita relutância do cara sair daqui da Bahia. Por que isso? É a família? É a Bahia? Por que você não vai buscar outros treinamentos lá fora, ou não fica lá, é mais confortável ficar aqui? Assim, para mim, eu acho que é uma questão de estrutura e de me sentir confortável, mesmo de ter a família, de ser muito próximo da minha família, de ter montado uma estrutura. Aqui, hoje, a gente tem a piscina olímpica da Bahia, hoje eu tenho uma estrutura aqui com fisioterapeuta, meu fisioterapeuta, Arivan Gomes, que trabalha com grandes atletas, com o Robson, que foi campeão olímpico. Você vê, o Robson foi campeão olímpico e a preferência dele de treinar é aqui na Bahia. Ele foi um dos caras que me confidenciou, que prefere ficar aqui, que já recebeu proposta aqui. E que se sente bem, às vezes a estrutura não é o que vai te levar, às vezes o que leva mais para, claro que a estrutura conta, mas o que te leva mais é o prazer, aquilo de você estar gostando, de você estar fazendo a coisa com vontade. Ninguém roubou, né? É. Ninguém roubou. Então, essa alegria, essa coisa eu encontro aqui. O conforto da família, o conforto, é. 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 É, não é só da família, mas de você estar ali fazendo as coisas que você gosta, de estar aqui perto do mar, Salvador já conhece tudo, acarajé. E essa história que seu pai fez gastronomia para te ajudar nisso aí, é verdade? Não. É bem assim? Não, não é bem assim. É... Meu pai, eu comecei a nadar, quando meu pai se aposentou, em 97. E, quando eu era menor de idade, meu pai ficava comigo passando para baixo, me levando para todo canto. Ele chegou a ter outras atividades, mas a maior parte ele ficava comigo e com minha irmã, não só a mim, levando para todo canto. E aí, quando eu cheguei, que eu fiz 18 anos, eu tirei minha carteira, e aí passei a ter mais... Sou independente. Minha independência, né? Então, e aí ele entrou na faculdade, ele agora que eu fico mais tempo aqui em casa, ele ficou sem mais, sem fazer coisas assim, com o tempo mais desocupado, ele foi fazer mais uma coisa para ele, assim, e uma coisa que ele gostava já, que é de casa, que minha mãe pode cozinhar, a família gosta de cozinhar bastante. E ele manda bem mesmo? Hã? Ele manda bem mesmo. Ele manda bem, manda bem. E aí ele foi... Ele foi fazer gastronomia, que era uma coisa que ele gostava, que ele se identificava, né? Aham. Aí vai ter festa lá, vai ter festa lá no condomínio da família, aí ele estava lá fazendo conto, sair de casa, e ele estava lá fazendo conto que ele estava contando camarão, não sei o que, que ele ia fazer no Zé Barão, acarajé. Convida a gente, por favor, tá? Ah, amor de Deus, né? Comer um acarajézinho, não? Falando um pouco de Olimpíada, né? Você esteve na Olimpíada de 2008, não foi em 2012 e voltou em 2016, mas os resultados a gente sabe que não foram tão satisfatórios, né? O que é que você acha que pega? O que é que falta para você ter um bom desempenho lá em uma Olimpíada? Assim, quando a gente avalia, a gente pega as posições, eu fiquei em 14º em 2008 e 18º em 2016. A gente vê que não é um resultado tão bom, mas quando a gente vai, quando a gente olha tecnicamente, que eram os 25 atletas melhores do mundo, você chega, eu cheguei a 16 segundos do primeiro colocado e da medalha a 15 segundos. Isso em uma prova de 10 quilômetros. Então, acaba sendo uma prova muito disputada, que é definida nos detalhes. Às vezes, uma decisão, uma atitude tomada na prova acaba interferindo muito no resultado. Então, para a gente, tecnicamente, às vezes, sabe que às vezes não é tanto a questão do treinamento, a questão do dia a dia, do que foi feito, do trabalho que foi feito aqui, e sim uma tomada de decisão, aquela disputa final, aquele acerto final, né? Que a gente fala ali que o jogador é empurrar a bola para dentro. Então, analisa assim que é muito difícil, realmente ali está os melhores no mundo, e a gente vai tentando de novo. Isso aí não dá para mudar, mas é tentar diminuir essa chance de erro, esses detalhes que a gente sabe que faz a diferença. E para o lado negro da força, assim, confide-se aí. Tem muito murro naquela largada, puxão de som. Puxadinha de som. Puxa o caldo. Pior, na largada não, na largada sai todo mundo tranquilo, todo mundo se respeitando, mas quando vai chegando no final, é um tal de puxa-pé, só bota os dedinho assim, e empurra seu pé assim, ó. E a mão do carro também faz muita trairagem? Não, eu, assim, com as meninas, eu até brinco lá com as meninas. Eu não bato, mas não sai apoiado. E vem a campos de presença. Brincadeira, assim, tipo, existe muito contato, muitas vezes, não é intencional, porque como você está no... Disputa por espaço, né? Disputa por espaço, e às vezes você está nadando, você bate o cotovelo, tem vezes que você está nadando, eu estou nadando aqui, e você, desse lado, você bate a mão aqui na orelha dele, bate nele. Então, isso acontece muito, mas, às vezes, existe aquele cara mal intencionado mesmo. E aí você tem que estar atento, porque se você, às vezes, você revidar, você acaba perdendo tempo. Então, você tem que ter, já experiência, até o controle emocional, o controle emocional, para você não se abalar com aquilo ali, ficar nervoso, gastar energia com aquilo ali, que na frente vai, pode te prejudicar, não? Você sair do seu controle, e querer ficar disputando, brigando, gastando energia com outra coisa que não seja a prova. A próxima Olimpíada, está no planejamento, no planejamento de ala do carro? Com certeza. O nosso foco é Tóquio 2020. Ano passado, eu participei do Pan Pacífico, que foi lá no Japão. Já nadei, que está na dúvida ainda, onde vai ser a prova da maratona aquática, mas um dos eventos testes foi o Pan Pacífico, que eu participei ano passado. Esse ano é um ano que inicia as seletivas, que é no Mundial da Coreia do Sul, que agora eu vou nadar a seletiva no dia 16, dia 16 de fevereiro, e vai ser em julho, na Coreia do Sul, e em 2020, que é a segunda seletiva. Então, conforme saem os resultados, eu posso estar já classificado esse ano, ou estar tentando ano que vem, né? O Brasil tem quantas vagas para... O Brasil não tem direito a nenhuma vaga. São 25 vagas do mundo todo. Independente da nacionalidade. Independente da nacionalidade. O único que tem garantido é o Japão, que é o país sede. E aí, tiram 10 países agora no Mundial. E ano passado, mais 15... 10 países não, 10 vagas agora no Mundial, onde a única oportunidade classificar dois atletas é nesse Mundial, entrando entre os 10. E em 2020, eles chamam de repescagem, onde só pode entrar um por país. E aí, são 10 vagas de um por país, e depois cinco de continente. É, espero estar classificando logo. E na última Olimpíada, eu classiquei entre os 10, em nome do Mundial, foi uma beleza, porque você tem um ano antes para se preparar, para se dedicar, para fazer toda a programação. Agora, mande uma curiosidade da gente aqui, você participou de duas Olimpíadas, viajou, você viaja constantemente, também para Mundiais, não só a Olimpíada, mas a Olimpíada tem aquele charme especial por si só, tem a vila, de cada país tem sua vila, tem sua área lá reservada, mas as pessoas acabam se encontrando com o mundo inteiro ali dentro, dá para se concentrar mesmo ali, ou a tentação não é muito grande, de novo. Assim, no Rio, a gente ficou, como a vila era muito longe de Copacabana, a gente foi e ficou num hotel em Copacabana, até por essa questão de concentração e de distância do dia da prova de logística, a maioria dos esportes que foram ali, a gente falava até que era a sede baiana, que estava eu, Ana Marcela, Isaquias, Erlon, da Canoá, então era a Bahia toda lá que a gente ficou no hotel, né? E depois da prova, aí o comitê deu a oportunidade de a gente ficar até o final, até o encerramento, para poder vivenciar a Olimpíada, vivenciar o que era a vila, o que, tudo ali, né? Então eu tive essa oportunidade de estar mais concentrado no hotel, onde não está naquele fuso aí, depois de ir lá para curtir mesmo na vila. E os reggae, os reggae são bons? São, é isso. Rola muita coisinha assim que a gente não pode saber, a galera que não é do esporte. Tem de tudo, é o mundo todo que está ali, todo mundo, não só, tipo, quando você sai não tem só os atletas, mas tem muita gente que vai lá para assistir. Então é uma festa bacana, assim, uma coisa, tipo, de outro mundo e quando as pessoas veem que você é atleta, já se interessa, já quer conversar, já quer saber, já quer, tá, então... Aí quando sabe que é baiano, já quer saber mais um pouquinho. É, eu tenho pra conhecer literalmente outras luvas, né? Eu preciso dizer uma, mas se você é um país, eu não conheço. segredo, essa chave, né? É, a gente gostou, morreu, morreu, assulto, né? Passado é passado, deixa eu falar, né? Alan, voltando aqui, a gente está em Salvador agora com duas piscinas, né? A do Molopo e agora da Pituba. Como você vê isso aí? Como é para o esporte? Como é para quem inicia a natação, que geralmente inicia em piscina, Como é que você enxerga esse apoio, esse agora, tanto do governo quanto da prefeitura? Você acha que dá para surgir novos alunos do Carmo, Ana Marcela, você acha que com esse investimento a gente pode esperar novos atletas baianos também de alto nível? Com certeza, eu acho que inicialmente é muito bom a gente ter duas piscinas, a gente passou um tempo sem piscina aqui, hoje a gente já tem duas olímpicas, as duas de altamente qualidade, as duas com um projeto muito grande, eu treino lá na Bonocor, lá tem um projeto para duas mil pessoas e eu convivo lá com essas pessoas, então a gente vê o quanto é produtivo, a piscina, então acho que o maior ali não é não só produzir novos Alans, novos Ana Marcela ou novos Edvaldos, mas sim estar fomentando o esporte, essa cultura aqui na nossa cidade, no nosso estado, então acho que é o mais importante é essa visibilidade não só para a natação em si, para a maratona aquática, mas abrir a cabeça das pessoas para o esporte, o quanto o esporte beneficia a todos, então acho que essa é a maior importância da piscina, se a consequência, claro que a consequência disso vai ter novos atletas, como assim que eu acredito, eu não entrei na natação, claro que quando você entra, ah, quero ganhar, quero ser campeão, você sempre tem aquela competitividade, mas eu nunca entrei imaginando, pô, eu entrei já, vou participar de nove mundiais, vou ser medalhista pan-americano, vou ser seleção, vou ser nisso, isso, claro que a gente almeja, mas você nunca sabe se vai chegar ali, mas os ensinamentos do esporte que essas 2 mil pessoas recebem lá, nesse esporte da Bonocor, nesse projeto da Bonocor lá, da Sudésbio, acho que é o maior ganho que a cidade vai ter, e a referência que as pessoas vão estar levando ali, multiplicando de 2 mil para 4, 6, 8 mil da natação, então acho que isso é o maior ganho que a gente vai ter aqui, tendo não só nas piscinas, mas nas quadras, em tudo que, de esporte que estiver abrindo aqui na cidade, né? Você falou do Edvaldo Valério, acredito que ele foi um dos espelhos que você teve dentro do esporte, e hoje você é o espelho de muita gente, de muita meninada que está vindo para o esporte, você é o espelho, como você, porque você ainda está na ativa, como você encara isso, de ser o espelho, de ser o vovô da galera, como é você? Você percebe isso aí? Assim, de Valério, é até engraçado, meu pai, logo se aposentou, ele abriu um bar em Itapuã, e era perto da casa de Valério, e um dia, eu fui na casa de Valério, né? e ele ainda não tinha nem sido medalhista olímpico, eu acho, não tinha não, e ele nadava aqui no Banéb, que era aqui na frente, e aí eu fui lá ver as medalhas, os troféus, eles já fizeram uma referência aqui para a gente, e eu lembro que ele tinha uns broxinhos, que acho que nem era Banéb, era BNB, e aí ele me deu os broxinhos, né? Você já sonhava em nadar, sabe? Não, eu já nadava, já tinha uns dois anos de natação, já sonhava, e meu pai, que é o meu maior incentivador, ele me levou lá, que era de Itapuã, e eu ficava muito no bar lá de meu pai, não sei o quê, brincando com o pessoal, e ele um dia me levou, e com certeza ele é uma das referências aqui, na Bahia e no Brasil, no Brasil também, né? E hoje, assim, a gente vai pegando essa noção de o quanto você é referência em alguns detalhes, como lá na piscina, às vezes eu estou lá nadando, aí eu saio, depois tem uns meninos ali que esperando para cair, aí vai brincando, vai... Não tremei, não? Não, aí a gente vai brincando, bota um apelido em cada um lá, e outro dia, eu fui para a fisioterapia e ela falou, ah, tem um menino lá que eu estou atendendo, que ele faz... que ele faz... que ele faz natação lá na Bunucô e ele tem você como ídolo, como não sei o quê. Falei, quem é? Aí ela me falou, eu falei, ah, eu sei quem é e tal, ele comenta muito nos meus posters, ele, ah, ele é doido por você, não sei o quê, ele disse que... de uma touca e tal, e para ser engraçado, aí eu tinha acabado de fazer um sorteio e estava acusando, quando deu dois dias depois, ele foi sorteado. Ele que foi que ganhou a touca. E parecia... Aí ela me ligou na mesma hora, a Lança, você sabe o que aconteceu? Ele ganhou a touca, eu falei, é, eu vim aqui. Eu já sei que foi ele, eu já sei que foi ele que ganhou. Eu já sei que foi ele e parece que se contar a história, parece que foi combinado, mas não, foi certinho assim, e faz tudo na mesma semana. E... E pela conversa também, pelo retorno que a gente tem, principalmente na rua, assim, às vezes, quando eu vou num jogo, numa coisa, você acaba, eu vou andando, passando assim, o cara fala, Alan, 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 muito pôs de gasolina, assim, o cara abre e acaba selando o carro, não sei o quê, e faz aquelas declarações e a gente vê que, tipo assim, as palavras é uma coisa que motiva bastante, às vezes, é um maior presente, essa motivação, esse reconhecimento e as palavras é uma coisa que, que a gente recebe muito e que as pessoas, às vezes, tem uns que olham, ficam olhando, a gente vê que vai, e às vezes, eu passo assim, aí, olha, eu não sei, eu falei, eu, será que ele quer me reconhecer? Ou será que ele tá olhando? e eu tô de braço? Aí, ele fica olhando a eu. Continuo, mas, esse reconhecimento tem, pra gente, é muito gratificante, muito gostoso e, só incentiva mais, pelo retorno que a gente ter, por ser uma referência positiva, né, de ter essa admiração e a gente gosta desse contato, desse reconhecimento e, e de passar essa imagem positiva, de determinação, de resultado, de todo aquele trabalho que eu faço com o maior prazer e com muito gosto, pratico o que eu gosto e de poder dar esse retorno, mesmo que, seja assim, involuntário, mas, de você ver assim, às vezes, pô, às vezes, você para, pô, e, como é, é isso mesmo? Tipo, pô, eu tenho esse alcance mesmo, às vezes, a gente não tem essa noção, tipo, do que é... depois, às vezes, de um, uma situação de uma competição, que você não teve aquele desempenho que você esperava, e voltar e ter essa recepção das pessoas, de saber da referência que você é, daquilo que, tipo, você representa para outras pessoas, né? Então, às vezes, a gente não tem essa noção de a gente viver muito naquele mundo, treino, casa, alimentação, não sei o que, competição, e, às vezes, quando a gente passa a ter um pouco de contato com as pessoas que assistem um pouco, a gente passa a ter essa noção e, às vezes, até a gente se espanta um pouco assim. Agora, uma dúvida pessoal, pessoal de verdade, como é fazer Mar Grande Salvador? Eu só faço de fé, mas... A Mar Grande Salvador é a prova mais gostosa que tem, porque, assim, a Mar Grande Salvador tem a cultura que é a Mar Grande Salvador, então, é aquela prova que as pessoas botam medo em você. Eu lembro que, quando eu comecei no Costa Verde, que eu ia fazer a minha primeira Mar Grande Salvador, tinha um negócio que estava de um povo gigante. Eu soube que você é um atual amigo. Eu tinha uns 14 anos, eu ia ficar, rapaz, vai devagar, tem um povo gigante, quando você chegar no meio ali, na minha travessa, o bicho pega. e é aquela prova que pela cultura de ter a Mar Grande Salvador, de ser... as pessoas terem a visão e ver do outro lado e ver aquele tamanho todo, o treino acaba sendo muito mais intenso do que a prova. E a prova passa a ser muito prazerosa. Então, aquele negócio que você sai com aquele... tipo, com aquela distância na cabeça com aquele negócio e você vai nadando, você não consegue ver direito o outro lado, você vai nadando, vai nadando, daqui a pouco, quando o cara meia travessa, aí bora, bora, já está chegando no final. Quando você olha, você vê já o porto da Barra todo gigante assim na sua frente, aí você fala, caralho, eu já atravessei isso tudo. Fora aquele marzão, bonitão, com ferro e bicho. Foi lá no paraíso também, chegado ali no porto. Chegado ali no porto, então acaba você sendo tão gratificante você chegando e quando você olha assim pra trás, você fala, caramba, eu atravessei aquilo tudo. E é uma prova que você continua fazendo? Faz parte do seu calendário ou não? Ela faz parte do meu calendário, só que tem dois anos que não vem tendo. vem tendo uma prova que é Bahia de Todos os Santos que teve esses dois últimos anos que eu não participei devido a calendário que acaba pra mim sendo muito corrido. Ano passado chocou com o rei e rainha do mar. Esse ano foi até ia ser nenhuma data aí devido às condições mudaram, aí eu tava de foi uma semana que eu tirei de descanso de descanso e até chocou com o rei e rainha do mar também. Então acabou que eu não participei dessas duas últimas edições. Mas é um é uma é a prova que eu acho que eu mais gosto de nadar é a Margaria do Salvador. E teve um ano que eu não nadei que eu tinha eu não me lembro assim eu fui até padrão nesse ano eu não nadei e quando eu cheguei lá ficava com aquela cara assim porra era pra me ter nadado que merda que eu tô aí Você falou de Porto da Barra a chegada àquele paraíso um espetáculo na verdade de qualquer lugar seja você nadando seja no ferro como ele já viajou não teve braço pra nadar mas dessas suas viagens pelo mundo competindo teve algum algum local desse de prova um mar desse que você falou caramba essa aqui que eu nunca tinha visto na minha vida de dificuldade não sei se ele tem um certo mas de uma água mais densa mais difícil de você nadar teve algum algum lugar com mais dificuldade pra você conseguir fazer a prova assim normalmente provas de em lago em rio assim a água é mais densa é mais pesada então tem muita dificuldade e a gente nada em muito lugar assim na Argentina tem um lugar que é Viedma que tinha as etapas da Copa do Mundo nadei muito lá e lá além da água ser muito pesada era no rio o rio descendo o tempo todo e a gente nadava o circuito então era uma parte contra outra parte a favor e lá tem um encontro no final do rio tem um encontro do mar então tem uma hora que tem uma hora que ele desce mais forte tem uma hora que quando o mar tá puxando também fica mais mais fraco e eles normalmente tentavam fazer nessa transição da maré do mar que influenciava no rio então a gente tinha que vir nadando colado na quando ia contra colado na margem e voltava no meio do rio e acaba que tipo essa prova era muito difícil e como trocava no meio você tinha que ter a noção noção de espaço de tempo não você tinha que ter a sensibilidade da corrente pra saber se você ia nadar colado na na margem ou se era melhor ir pelo meio né então uma volta você tinha que vir aqui na outra você já tinha que saber e aí às vezes você parava o pelotão aí você ficava no meio e você falava vou pra que lado aí uma parte grudava outra parte via pro meio aí você vou pra que lado agora então essa era uma prova muito difícil que a estratégia às vezes definia mais do que o próprio potencial do atleta né tipo o próprio quanto o atleta tava treinado quem já conhecia mais também o percurso a dificuldade do circuito e nessa dificuldade toda aí por que maratona atleta por que maratona aquática vou falar que não podia ser pior que eu não sei pior que não foi nem eu que escolhi a maratona aquática que me escolheu porque quando eu cheguei pra nadar a Bahia tem uma tradição muito grande de 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 maratona aquática né uma das mais tradicionais e quando você entra na natação tem as provas de velocidade que é de piscina cinquenta cem duzentos e tem as provas de fundo que normalmente na piscina é mil e quinhentos oitocentos e mil e quinhentos e as provas de maratona então desde que eu cheguei lá novinho pra nadar meu treinador olhava seu fundista que é dividido em fundista e velocista né aí seu filho é velocista ele vai ser um bom fundista um bom fundista um bom fundista e e aí quando eu nessa transição tinha um circuito aqui na Bahia que era circuito do interior que tinha várias provas de Morro de São Paulo tudo aqui nessa região Mangue Seco tudo da Bahia e aí meu pai gostava me levava e viajava me levava e viajava era o final de semana viajando curtindo Barra Grande tudo esses lugares e aí eu fui descobrindo gostando dando resultado eu comecei a dar resultado muito novo tanto que hoje eu tenho 12 anos de seleção minha primeira seleção foi em 2005 juvenil que foi pro Chile e logo no ano seguinte eu já peguei seleção absoluta e tô desde 2005 aí sempre pegando seleção dando continuidade né então desde novo eu comecei muito cedo então acabou que os resultados foram e o prazer também foi levando a maratona aquática e hoje é que o Vitor Colunes é o seu maior rival ou é um grande parceiro de treino mesmo não ele é um grande parceiro acho que a gente tem uma rivalidade muito sadia não só com o Vitor como os quatro que vão estar agora na seletiva eu Fernando Diogo e Vitor Colunes a gente tem uma rivalidade muito sadia um respeito muito grande e e a gente leva isso pra cada um pra cada um crescer o outro né tipo claro que todos querem tá ganhando a prova e tem que ser melhor que o outro então a gente treina aqui pensando que ele tá treinando lá o dobro e a gente tem que estar aqui fazendo isso então acho que isso é uma coisa muito sadia todos estão há bastante tempo aí na maratona aquática a gente já se conhece há bastante tempo claro que eu cheguei primeiro mas eles eles vêm numa crescente muito boa e essa rivalidade é sadia e boa pra todo mundo na comunidade apática você é um cara a ser batido também né não a disputa vem boa aí vem bem acirrada nesses últimos anos aí sempre foi bem acirrada com todos eles vêm chegando agora aí firme e forte e agora no dia 16 vai ser bem pesado mas espero que eu me dê melhor aí e esteja classificado aí pro pro mundial né você embarca dia 11 agora né é embarco agora dia 11 o tempo passa você já é profissional bastante tempo ainda jovem com 29 anos mas o cara que mudou do aluno do Carmo de 10, 12 anos atrás pro aluno do Carmo hoje em relação a preparação experiência o cara que mudou até de de superstição de uma prova antes uma prova importante até porque classifica pro mundial e o mundial você falou que essa etapa agora dão duas vagas né a única etapa que vão dar duas vagas direto pras olimpíadas então o que é que tem assim o que é que pesa em relação ao pensamento na olimpíada e o que é que mudou em sua preparação como um todo né ao longo desses anos hoje o aluno do Carmo com 22 anos com 29 anos pra uma competição de mundial o que é que muda na preparação o que é que muda na cabeça muda muita coisa muda tudo né é primeiro que a gente já vai envelhecendo então o corpo já não não é mais o mesmo não responde mais o mesmo e a gente tem que estar sempre se reinventando dando novos estímulos fazendo coisas diferentes até pra melhorar e tem a experiência que conta bastante que de quando eu era mais novo e e hoje então essa experiência esse feeling de treinamento de tá me sentindo chegar e falar ó Roger hoje eu tô muito cansado quando eu chegava lá cansado há não sei quantos anos atrás ele vai descansando na piscina ele fala quando morrer você descansa o ditado dele era esse quando morrer você descansa e hoje com esse meu feeling assim de tudo que a gente já passou juntos a gente também desde 2006 juntos ele já sabe quando eu tô cansado ele já já vê pelo nada e eu falo ó Roger tô cansado tô exausto tô achando que é isso então esse feeling ajuda muito no de dessa experiência né no treinamento pro treinador eu já falo pô hoje eu não tô conseguindo encaixar minha posição correta de nada tô sentindo mais cansado quando fala pô ontem eu fiz uma série muito forte hoje eu não tô conseguindo botar força no nado então essa sensibilidade que a gente vai criando durante os anos é muito importante através da experiência que a gente vai passando que acrescenta muito nos treinamentos até porque quando você vai ficando mais velho você vai vai ficando mais difícil mesmo assim vai se conhecendo melhor você vai se conhecendo melhor mas a recuperação já já não é já é um pouco mais lenta tipo antes era treino empurrado todo dia e eu não sentia nada e hoje eu faço você sente o desgaste mesmo musculado treino evitar um risco de contusão risco de de contusão então essa experiência do dia a dia essa experiência de competição muda muito e e essa experiência do dia a dia de competição e também da idade né então você acaba sendo o cara mais experiente o comportamento muda acaba mudando sendo praticamente duas pessoas totalmente diferentes né apesar de estar seguindo ali vai vai mas acaba são duas cabeças totalmente diferentes são dois corpos totalmente diferentes do Alan de não sei quantos anos atrás pro Alan de hoje e agora quais são os objetivos médio longo prazo 10 mundiais será não sei o objetivo maior é estar classificando pra olimpíada de 2020 tóquio esse é o principal objetivo que a gente já vem fechando no ciclo né e aí as metas que a gente tem que a gente tem a meta que é e as mini metas que é agora essa prova que define muita coisa pra esse ano que ela é tanto classificação pro mundial como pro pan-americano que vai ser no Peru esse ano jogos pan-americanos então essa é a principal prova agora pra esse ano que é tá classificando pro mundial e pro pan-americano e quem classificar né vai tá fazendo as etapas da copa do mundo como preparação então a meta agora é a meta agora é a olimpíada mas o objetivo principal agora é tá classificando tá entrando entre esses dois primeiros nessa etapa de Doha é isso aí galera do Rezinha na Rede vocês acompanharam aqui a entrevista com a Lando Carmo no Barba, Cabelo e Rezinha é o primeirinho do ano é o primeiro do ano agradecer como sempre a barbearia os boleiros hoje eu não consegui fazer minha barba chegou um pouquinho tarde mas no próximo eu prometo que eu vou sentar lá na cadeira pra fazer minha barbinha e cortar o cabelo outra coisa agradecer também a galera da Pratique Esportes que nos deu essas camisetas aqui um abraço galera e toda a galera da equipe do Rezinha na Rede se você não conhece entra lá rezenanarede.com.br segue a gente no Instagram curte nossa página no Facebook e vem com a gente se tem esporte tem Rezinha